Eu sou rural, isto é que a sua construção está... Presépios para todos os gostos e construídos com diferentes materiais que caracterizam as várias freguesias do Conselho de Torre de Moncorvo são distribuídos pelas várias ruas da vila. Unir as várias freguesias numa exposição que tem as artes e ofícios locais como temática e destaca o que cada uma tem de melhor, é o principal objetivo desta iniciativa que acontece já pelo quarto ano consecutivo. A ideia foi dinamizar com algo que estivesse enraizado culturalmente em Torre de Moncorvo e os presépios, sem sombra de dúvida, são uma marca e uma presença em Torre de Moncorvo. Então a ideia foi convidar as freguesias e as reuniões de freguesias para virem apresentar no Centro Histórico da Sede de Conselho aquilo que tinham de melhor e o que sabiam fazer. Mas também que de alguma forma caracterizasse a freguesia e é isso que temos aqui nestes diversos presépios, nestes 13 presépios que temos. É a caracterização também da freguesia com trabalhos próprios dos membros da junta mas também com tudo aquilo que artesanalmente é reconhecido logo como sendo daquela freguesia. A utilização de materiais naturais na elaboração dos presépios é uma das regras que consta no regulamento da exposição e que as várias freguesias têm de cumprir. O regulamento dos presépios, da exposição de presépios, estabelece que sejam utilizados, aconselha as juntas de freguesia a utilizar materiais naturais ou que tenham a ver com artes e ofícios da respectiva freguesia e realmente tem-se vindo a cumprir nestes quatro anos esse espírito. Por isso, são utilizados muitos materiais como a madeira, a cortiça, a olaria, por isso barro proveniente de uma arte também daqui do concelho, e o ferro, isto é, normalmente eles associam a estrutura do presépio a artes e ofícios locais. Quanto à beleza das personagens dos presépios, as opiniões são bastante distintas. E o que é que gostas mais nos presépios? Do burro. E tu? Do menino Jesus. É, está giro? Eu gosto do presépio inteiro, está todo giro. Dos reis magos. A época natalícia já ilumina a vila de Torre de Moncorvo e aqui fica o convite do autarca. Venha visitar Moncorvo e vá daqui embuído de um espírito natalício próprio desta quadra e tão bom para todas as famílias. E neste rio... Abertura Abertura Transcrição e Legendas Pedro Negri